Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinto de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal E antes de mais nada, se você chegou até o canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito, meu brother, não garoteia, não se inscreva no canal Ative o sininho pra você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais Se você puder e quiser deixar um like neste vídeo, eu te agradeço de coração e nós estamos juntos e bora pro vídeo Seguinte meus amigos, cá estou eu no aplicativo de desenvolvedor, gentilmente cedido pela Supercell Pra trazer novidades da próxima atualização do Clash of Clans pra vocês Hoje mais cedo eu trouxe um vídeo mostrando dados de equilíbrio e balanceamento do jogo Como a terceira Torre Inferno para Centro de Vila nível 12, como vocês podem perceber aqui, além de outras coisas Se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards, é o primeiro vídeo nos cards Pra que vocês acompanhem porque tem muito mais novidade naquele vídeo, beleza? Junto com esse vídeo meu, sai um vídeo no canal oficial do Clash of Clans Que é este vídeo que vocês começam a ver agora E no começo desse vídeo no canal do Clash of Clans, fala o seguinte Atualização de equilíbrio e balanceamento dia 22 de outubro Ou seja, segunda-feira, amanhã, quer dizer que a atualização vai chegar amanhã? Não meus amigos, pode ser que ela chegue amanhã, a atualização completa Mas o vídeo que a Supercell trouxe hoje é um vídeo referente a balanceamento e equilíbrio do jogo A atualização de balanceamento e equilíbrio do jogo é certeza que virá amanhã Porque a Supercell já falou que virá amanhã Agora o restante da atualização, coisas de Halloween, a parada de Liga de Guerra de Clãs E outras coisas que eu falei pra vocês aqui Podem não chegar amanhã Mas mesmo não chegando amanhã A gente já sabe que por conta dessa atualização de balanceamento Que já é certa pra amanhã segunda-feira Nós poderemos ter aí pros próximos dias a atualização completa Mas também pode ser que a atualização chegue completa amanhã Eu só sei dizer uma coisa pra vocês Amanhã tem outro sneak peek Então pode ser que a atualização chegue completa junto com esse outro sneak peek pra vocês também Só pra deixar claro pra vocês que me perguntaram se a atualização vai chegar amanhã O balanceamento é certeza que chega amanhã As atualizações de equilíbrio que eu falei no vídeo de hoje Certeza que chega amanhã Mas as ligas de Guerra de Clãs Os esquemas de Halloween Não é certeza que chega amanhã Pode chegar? Pode chegar Mas não é certeza Então eu já deixo claro pra vocês aí, beleza? Por falar em equilíbrio e balanceamento, meus amigos Eu quero fazer um teste com vocês Aqui no centro de Vila nível 12 Olha só Tô no centro de Vila nível 12 maximizado aqui Fusão, fumato, completasso E o pessoal me falou o seguinte Pô, vinho Ô, louco, cara Essa aqui tá diferente, ó Essa aqui tá diferente Deixa eu ver Não era redonda essa parada aqui? Ficou meio diferente essa parada aqui Agora que eu percebi, né? Mas beleza O pessoal falou assim Poxa, vinho Vai ficar meio desbalanceada Essa parada com três torres inferno E mais aqui A armadilha de tornado, cara Vai ficar desbalanceada O negócio aí Vai ser difícil Dar PT e tudo mais Beleza, meus amigos Acredito eu Que a Supercell fez isso aqui Pra valorizar os ataques Ou seja Ataque que é feito bonitinho Ataque que é feito Inteligentemente Eles vão ser preservados E as pessoas ainda vão conseguir Fazer os seus PT's Mais ataques feitos De qualquer jeito Como em alguns casos Por exemplo Soltando aqui Um monte de dragão elétrico Tudo junto E ainda conseguindo dar PT Em um centro de vila nível 12 E isso aí Acho que não vai funcionar mais Eu trouxe aqui Na última atualização Atualização que trouxe O centro de vila nível 12 Alguns testes com ataque spam Pra quem não sabe O que é ataque spam É um ataque que pega Tipo Várias tropas da mesma Joga lá tudo de uma vez Lá e faz o ataque E as vezes dá certo Tem ataque spam Que é um ataque spam Que é programado O cara sabe o que ele tá fazendo O cara trabalha O cafunilamento O cara tem toda uma noção Pra fazer isso Mas tem o ataque spam nojento O ataque spam nojento Esse aí não vai dar PT De jeito nenhum De jeito nenhum Acredito eu Acredito eu Que não vai dar certo Então o que a gente vai fazer aqui Eu vou testar alguns ataques Com vocês Se vocês perceberem Aqui nos meus acampamentos Eu já tenho dragões elétricos Então o que eu vou fazer Eu vou chamar um desafio aqui Também de um centro De vila nível 12 Totalmente maximizado E soltar os dragões elétricos Aqui com feitiços de clone Pra ver se com expansão De dragão elétrico A gente consegue fazer alguma coisa Bora lá Beleza meus amigos Cá estamos no centro De vila nível 12 Totalmente maximizado Vinho versus vinho Então o que a gente Vai fazer aqui meus amigos Eu vou utilizar A mesma estratégia Que eu utilizei No vídeo Onde eu testei o balanceamento Quando saiu O centro de vila nível 12 Vou fazer um afunilamento Aqui com os dragões Elétricos Depois eu vou sentar O dedo nos dragões elétricos Aqui Soltar feitiço de clone Soltar os meus heróis E eu quero ver Qual será a reação Da defesa de centro De vila nível 12 Vocês viram aí Que a gente já conseguiu Fazer uma boa limpeza Aqui né Vou soltar mais dragão elétrico Aqui ó A gente não tem Muitas defesas que atrapalhem Agora a gente solta tudo A gente solta vários dragões elétricos A gente solta uns balõezinhos Aqui A gente solta o dirigível bélico A gente solta tudo Vai soltando tudo aqui Solta feitiço aqui Aí solta um clonezinho aqui Sabe? Bem ataque tosco mesmo Vai só soltando as paradas aí A gente já caiu ali Numa armadilha Que é a armadilha De tornado A gente já viu Todo mundo girando ali Tá todo mundo girando Todo mundo girando E vamos ver Vamos ver o que vai dar aqui Colocar aqui O grande guardião Pra tentar manter Essas tropinhas aqui A gente tá morrendo aqui Deixa eu soltar Essa parada aqui Vamos ver Vamos ver como vai ficar Isso aqui Sem usar os heróis Só pra gente ver mesmo Se o expansão Dá jeito aqui Expande dragão elétrico Amigão é muito forte Pelo menos era muito forte Olhem só Olha só aqui Eu fiz exatamente isso aqui Meus amigos Fiz exatamente isso aqui No vídeo anterior E eu dei PT Isso anterior Há três meses atrás Só pra deixar claro pra vocês Eu dei PT com essa mesma estratégia Exatamente Essa mesma estratégia Com os mesmos níveis de tropa A única coisa diferente Que eu fiz aqui Foi o seguinte meus amigos Uma torre inferno de defesa E a armadilhazinha Que vocês viram aqui Cara Então a única coisa Que tem de diferente Da última vez Que eu ataquei desse jeito Daquela vez eu dei PT Vocês podem ver no vídeo Eu vou ver se eu encontro o vídeo E mostro pra vocês E agora aqui Eu fiz 64% Uma estrela Ou seja Uma torre inferno E uma armadilha Já fizeram grande diferença Pra cima de um ataque spam Do jeito que vocês viram aqui Mas a gente não vai testar Só esse ataque não Vou testar um outro tipo De ataque spam aqui E já volto com vocês Vamos lá meus amigos Estou de volta aqui Com ataque spam De lançador Cara É mais ou menos Um bom hit aqui Exatamente com esse ataque Sabe o que eu fiz Há três meses atrás Fiz um PT Neste mesmo layout A gente vai testar aqui De primeira Só com as mudanças É claro aqui Da armadilha a mais E de uma torre inferno a mais Aqui pra gente ver O que acontece Beleza Eu vou soltar Duas bruxas aqui Com uma curadora E mais uns cinco lançadores Aqui Aqui a gente solta Mais duas bruxinhas Curadora aqui também Mais uns cinco lançadores Aqui também Show de bola Eles vão fazer Um afunilamento aqui Bacana E a gente vai entrar Com a nossa máquina De cerco aqui Entrou com a máquina De cerco aqui Vamos vir com um monte De gigante aqui também Esperar abrir ali o muro Quando abrir o muro A gente já entra aqui Com os lançadores Entrou com os lançadores Já coloca outra curadora aqui Coloca o grande guardião Coloca os heróis Bem Bem spam Exatamente do jeito Que eu tinha feito Da outra vez Exatamente do jeito Que eu tinha feito Da outra vez Aqui a gente joga Um feitiço aqui Aqui a gente joga Outro feitiço Show de bola Aqui a gente manda Um feitiço tranquilo Aqui A máquina ali Já não chegou Olha só Olha só O que vai acontecer Aqui meus amigos Olha só O que vai acontecer Aqui cara Que bagunça Que vai acontecer aqui O que aconteceu Da última vez Que a gente fez isso aqui Meus amigos A máquina de cerco Ela conseguiu entrar Nessa vila Olha só Uma coisa que já ficou diferente Como naquela época Eu tinha duas torres inferno Uma estava no modo single Que era exatamente essa aqui E a que estava aqui Estava no modo múltiplo Quando eu entrei Com a máquina de cerco aqui O que aconteceu Com a máquina de cerco Ela entrou nessa vila aqui Acabando com tudo Cara Por que? Porque a única defesa Que poderia derrubar A máquina de cerco Dentro desse ataque aqui Inicial Seria quem? Seria a torre inferno No modo single Que estava aqui Só que dessa vez O que aconteceu Eu coloquei uma outra Torre inferno No modo single E a gente conseguiu aqui Isso que vocês estão vendo Eu nem continuo o ataque Porque a gente já perdeu A máquina de cerco Logo no início do ataque Então o que acontece Meus amigos Por conta dessa defesinha Que a gente tem aqui Que é a torre inferno No modo single Eu não consegui nem fazer Com que as minhas tropas Entrassem nesse miolo aqui Olha só Uma defesa A diferença que fez Dentro do ataque Enquanto nessa mesma estratégia Eu tinha feito PT No último vídeo De balanceamento Aqui Aqui eu não consegui nada Eu nem continuei o ataque Nem nada Porque a gente Nem conseguiu quebrar Os muros Com a máquina de cerco Porque a máquina de cerco Já foi destruída Aqui nesse caso Pela torre inferno Poderia ter trazido Um feitiço de gelo Aqui congelado Essa defesa Poderia Mas não foi o que eu fiz No último vídeo Então só para critério De comparação Realmente Para vocês verem Aí que dá diferença Então a torre inferno E a armadilha de tornado Aqui já fizeram Uma grande diferença Em ataques No mesmo layout Olha só Mesmo layout Então o bicho Pega o corucome E a gente vai testar Uma outra estratégia Aqui que é o lalum Bom meus amigos Estou aqui de volta Com mais um spam Para vocês Agora spam de balão Meus amigos Vai ser balão Jogado ali Numa fileira Para a gente ver Realmente como que vai ser Aqui Da última vez Que eu testei isso Eu consegui mais ou menos Aqui uns 70 80% Não consegui fazer Um PT da última vez Então é provável Que a gente também Não consiga fazer isso Então o que a gente vai fazer Aquele mesmo esquemão Meus amigos A gente vai soltar tudo A gente vai vir aqui Com o lava round E a gente vem com os balões Balões do mesmo jeito Que eu fiz da última vez Meus amigos Exatamente do jeito Que eu fiz da última vez Aí eu vou soltar aqui Beleza Vou colocar aqui O grande guardião E a gente vai soltando Aqui os nossos feiticinhos Deixa eu colocar Um feitiço de cura aqui Curanão de veneno ali Para a gente manter Aquelas paradas Vamos ver o que a gente consegue fazer Grande guardião A gente vem aqui Vou soltar um lavinha aqui Vamos ver o que dá Para a gente fazer Lavinha vai Será que a gente consegue Destruir aqui o centro da vila Não sei Acho que a gente não vai conseguir Destruir o centro da vila Será que a gente vai conseguir Fazer a mesma porcentagem Não vai Não vai Pareceu que ia ficar bom aqui Porque tinha muita coisa E a gente conseguiu manter a vida Aqui com o grande guardião Mas não Não foi Não foi Ficou bem mais fraco aqui Do que estava da última vez Ou seja Uma defesinha aqui Faz muita coisa Uma armadilha Do nível da armadilha De tornado Também faz muita coisa E eu fiz as entradas Sempre pelo mesmo lugar Gente Eu não mudei nada Do jeito que eu estou fazendo aqui Eu fiz Quando saiu a atualização De centro de vila nível 12 Ou seja Um spam de qualquer jeito Como eu já tinha feito Nesse primeiro vídeo Não vai dar jeito Para você conseguir Fazer PT em centro de vila nível 12 Se você conseguir Fazer com expansão Você vai ter que pensar bem Como fazer um spam Não vai ser só Chegar aqui E soltar o dedo Eu não sei se vocês lembram Mas na live Onde a Supercell Apresentou o centro de vila nível 12 O Itzio Que é considerado Um dos maiores jogadores De Clash of Clans O cara Ele conseguiu Dar um PT Soltando todos Os dragões elétricos No mesmo lugar Ele chegou assim Clicou aqui em cima Tudo junto E soltou E conseguiu dar um PT Não fez afunilamento Não fez nada Só soltou os dragões Para vocês terem uma ideia De como estava o centro De vila nível 12 Então a partir do momento Que você chega Você senta o dedo No lugar Todas as tropas E dá um PT na vila Quer dizer que tem Alguma coisa estranha Então meus amigos O ataque spam É uma boa visão Para você saber Se está equilibrado ou não Aqui para mim Pareceu que está equilibrado De acordo com o que Eu já tinha testado Em uma outra ocasião No início Do centro de vila nível 12 Então eu acho Que para o cara Que é um jogador Que gosta de um ataque Mais bonito Um ataque com drop Mais legal O cara Quando conseguir fazer Um PT em centro De vila nível 12 Ele vai curtir bastante Porque não vai ser fácil Fazer esse PT não Então a gente vai ter Essas possibilidades Por exemplo Eu estou utilizando aqui Duas torres inferno No modo múltiplo E uma no modo single Tem aqui A armadilha Que eu coloquei aqui Já estrategicamente Para conseguir pegar Essa entrada das tropas Ou seja Onde tem muita tropa Realmente Se eu deixasse Para cá para trás Não ia adiantar nada Porque aí não ia passar Pelas tropas E era exatamente Isso que eu ia testar Então para mim Em questão de equilíbrio Contra spam Aparentemente Está interessante E a gente vai ver Isso obviamente Assim que sair a atualização Beleza Então é isso meus amigos Mostrei para vocês Mais ou menos aqui Um teste de equilíbrio Com algumas tropas Que são muito fortes No centro de vila nível 12 A gente não conseguiu Fazer PT com nenhuma delas Muito ao contrário Do que aconteceu da última vez Que a gente conseguiu fazer Pelo menos uns dois PT's aqui Com o lançador E com o dragão elétrico Foi certeza que foi PT Então mudou bastante coisa aqui Com apenas duas inserções No centro de vila nível 12 Beleza É isso meus amigos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui Falou aquele abraço É isso aí Fui Tchau 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 Tchau